Ao ser criada as aves muito próximas do homem, por todo o Sudeste Asiático, particularmente na China, acredita-se que esse vírus tenha se adaptado ao ser humano e aí passou a causar forte doença de quadro agudo respiratório rápido, a SARS, levando à morte de muitas pessoas. Também essa doença, como o Newcastle, pode estar e está presente nas aves migratórias, afetando diversos tipos de aves, inclusive silvestres. Naquela etapa inicial, é comum em todo o Sudeste Asiático que essas aves sejam criadas muito próximas ao homem e às vezes em gaiolas ele põe de noite embaixo da cama, naquele inverno frio, ambiente úmido e ali o vírus foi circulando. E teria com isso passado a causar muitos problemas ao homem. Bem, em relação à avicultura, a grande preocupação é que em um momento as aves estão bem, e em outro há uma mortalidade generalizada das aves num quadro agudo e repentino e ainda com muitas vezes comprometimento e mortes humanas, o que causa uma grande preocupação em relação a essa doença, inclusive no comércio internacional, por isso ela também está com as mesmas normas de biosegurança no Programa Nacional de Sanidade Avícola. Em 1918, o mundo foi aterrorizado por uma epidemia denominada gripe espanhola. Já era um vírus deste mesmo tipo que, ao correr o mundo, matou milhares de pessoas no mundo todo. Em 1955, na Ásia, houve outra epidemia. Em 1968, em Hong Kong, outro vírus semelhante levou a episódios de gripe com comprometimento também similar, causando essas pandemias de gripe e o temor de uma disseminação. Já nos anos 1990, houve aí os primeiros casos de mortalidade da gripe aviária, que da China espalharam-se rapidamente para vários continentes. Então, isso leva a esse temor, essa possibilidade. O vírus tem uma classificação H, número X e N, número Y. Por quê? Os vírus sofrem grandes mutações. Está gostando? Mas esse vídeo é só para quem é médico veterinário ou estudante da medicina veterinária. Você quer continuar assistindo? Ele vai estar disponível na íntegra, totalmente de graça, na próxima quarta-feira. É só fazer o cadastro agora.